Salve, salve galera! Games Rulis e eu, Vini, de volta e hoje trazendo pra vocês o quadro mais querido aqui do canal, que é o quadro de histórias completas. Hoje, contando pra vocês a história completa do game Breath of Fire 4. E pra fazer esse vídeo, eu vou contar com a participação de ninguém menos de um dos maiores especialistas de Breath of Fire que eu conheço nesse brauziozão, que é o meu parceiro, Ryu Akesh. Antes de começar esse vídeo maravilhoso, gostaria de dizer que todo esse projeto só é possível graças aos apoiadores do canal. Tanto aqueles que contribuem sendo membros aqui do Games Rulis ou aqueles que contribuem pela chave Pix que vai aparecer aí na tela agora. Esses vídeos realmente dão muito trabalho, exigem um alto custo de produção e graças a vocês, meus queridos membros, meus queridos apoiadores, é que esse projeto do mal continua existindo aqui no canal. Caso vocês queiram que mais vídeos desse tipo continuem saindo, querem que mais jogos de RPGs clássicos tenham suas histórias contadas aqui no canal, considerem fazer parte do grupo de membros, que quanto mais gente apoiar, mais vídeos como esse com certeza vão sair. Beleza? Já me prologuei demais aqui na introdução, então vamos que vamos começar com a história completa de Breath of Fire 4. Antes de iniciar a história desse maravilhoso game, eu quero contextualizar um pouco sobre a série e comentar sobre a lore do quarto jogo de Breath of Fire. Os RPGs da série Breath of Fire possuem alguns elementos compartilhados entre todos os jogos. Um deles é a presença de inúmeras raças antropomórficas, isso é, humanoides com características de animais. Entre as mais comuns, temos os Winged Clans, que possuem asas nas costas e o poder de se transformarem em gigantes pássaros perdidos no decorrer da trama. A personagem Nina faz parte dessa raça. Temos também os Warrens, que é uma raça de felinos que ronronam quando acariciamos o seu rabo, como Ray e Cray. O Stan, de Breath of Fire 2, é em Highlanders, que se assemelham a cintos. Os Gears Runners lembram coelhos, raposas e cachorros, e são representados por Momo, Ursula e Bo. Os Manilos são peixes bípedes, geralmente representados pelos mercadores do jogo, e Gobby, de Breath of Fire 1. Temos também o Forest Clan, representado por lobos, como Bo, ou Gillian, que é o seu nome original. Fora, muitos outros, realmente é uma cacetada de seres antropomórficos nessa série. Mas é claro que não podemos deixar de fora o Dragon Clan, que é a raça do protagonista Ryu, que também é um clã chamado de Brood em Breath of Fire 3. Em Breath of Fire 4, podemos sugerir que o Dragon Clan se transformou nos Endless, seres divinos invocados ao mundo do jogo. Ryu, Folu e outros membros compõem os Endless. As pessoas no mundo de Breath of Fire 4 têm o péssimo hábito de convocar dragões. Estes dragões são mais parecidos com seres metafísicos extradimensionais do que os tradicionais lagartigantes, como a gente está acostumado. Esses dragões, também chamados de Endless, como eu já falei, são extremamente poderosos e são adorados como deuses. Durante uma guerra mundial particularmente desagradável entre o continente ocidental e oriental, o Império Muro do Ocidente tentou convocar um dragão para ganhar uma vantagem na luta. Infelizmente, eles eram horríveis nisso aí e após várias tentativas fracassadas, conseguiram convocar parcialmente o dragão Yorai, conhecido como Arukai na versão japonesa. A convocação dividiu o dragão em duas metades e espalhou uma delas através do tempo. A primeira metade foi chamada de Folu. Ele conseguiu acabar com a guerra, iniciar o primeiro período de paz em séculos e reformular a nação ocidental como o Império Fol, tornando-se o seu primeiro governante e o deus padroeiro. Com isso sendo concretizado, Folu então decidiu se selar em um túmulo para aguardar o aparecimento da sua segunda metade para que elas pudessem se reunir e assim se tornar um ser inteiro novamente. 600 anos depois disso aí, a paz entre o Império Fol e os Reinos Unidos do Oriente está meio que numa situação tensa. Tudo que Folu conseguiu construir está indo por água abaixo, então ele decide ir averiguar que cacetes que aconteceu no mundo. Ao mesmo tempo, Elina, que é uma princesa do reino oriental de um índia, desaparece durante uma missão para ajudar o povo necessitado e é aqui que realmente se inicia a história desse jogo. Muitos detalhes sobre Breath of Fire 4 foram perdidos na internet, mas existem informações espalhadas por aí que relacionam sua narrativa com os simbolismos taoístas, budistas e coreanos. Só queria deixar bem claro aqui para vocês, lembrando que nosso canal aqui, o Games Rulis, não é especialista em nenhum desses tipos de aspectos, então perdoe aí se a gente comentar alguma besteira. E se caso você tiver conhecimento sobre esses aspectos e quiser enriquecer esse vídeo ainda mais com as informações que você tem a oferecer, o campo dos comentários está todo aí para você, beleza? Então, em primeiro lugar, o nome dos dragões e suas magias são todos em coreano e tem um significado literal do que eles representam. Pyongryong, por exemplo, significa Dragão do Vento. Sua moradia é Pungtape, traduzido como A Torre do Vento. O design do Folu é cheio de referências a Buda, como por exemplo, o símbolo do seu peitoral, que é o sistema de escrita Siddhan, que significa On, o cântico dos monges e representa divindade, Deus. Existem mais simbologias no seu design, só que não queremos aqui nos arriscar tanto assim pisando em territórios desconhecidos. Inclusive, peço desculpas se a pronúncia de alguma dessas palavras foi feita de forma errada, beleza? Porém, nós temos mais coisinhas aqui relacionadas ao Dragão Supremo Mor. Ryu e Folu representam juntos o Dragão Yorai. O conceito desse dragão e até mesmo o seu nome são um gigantesco sinal de simbolismo. A palavra Yorai é aparentemente uma forma coreana de Bodhisattva, ou seja, aquele que está no caminho de se tornar Buda. O nome japonês, Arukai Noriyu, se traduz para o Dragão Arhat. Arhat é outra palavra para Bodhisattva. Mas o Dragão Yorai não é um Bodhisattva qualquer. Ele é o Dragão do Futuro. Troque o Dragão por Buda e você tem o Buda do Futuro. Um termo para Maitreya, o Buda que vai vir para ensinar o verdadeiro Dharma quando todo o conhecimento do Budismo estiver perdido, criando assim a nova era. Parece confuso? Isso aqui é confuso pacas! Lembrando que não é necessariamente uma verdade, mas algo muito crível, considerando o tanto de pesquisa que o autor, conhecido apenas como Dairen, colocou em cima disso tudo. Mas enfim, vamos começar a história de Breath of Fire 4. O jogo começa com uma moça do Wing Clan, chamada Nina, junto de um Warren chamado Kray, seguindo pelo deserto em direção à cidade de Sinesta, à procura de Elina, irmã de Nina. De repente, um dragão do deserto começou a persegui-los, acertando o Sand Flyer e depois desaparece do nada. Em segurança, Nina e Kray concordam em se separar, com Kray ficando ali para cuidar do veículo destruído deles, enquanto Nina segue para a cidade mais próxima em busca de peças para consertar. Pelo caminho, a garota cai em um certo buraco, onde encontra um estranho dragão que não parecia perigoso. Ele voa para longe, deixando para trás um jovem rapaz chamado Ryu, todo peladão. Ryu não fazia a menor ideia de onde estava e nem o porquê de estar ali. Assim, Nina decide ajudá-lo a seguir para a cidade mais próxima, Sarai. Só que antes de partirem, ela entrega para Ryu a King's Blade, uma espada que ela tinha recebido de Kray. Enquanto isso, em um outro lugar, um homem misterioso e poderoso chamado Folu surge de uma tumba, com a intenção de retomar o seu trono. Para quem não entendeu jogando o game, Folu é na verdade o primeiro imperador do Império Fol, mas, aparentemente, seu retorno não era tão bem-vindo assim. Mesmo Folu sendo extremamente poderoso, com a capacidade de se transformar num dragão, uma lendária criatura, o general Yong, do exército imperial atual, que era bem espertinho, desejava matá-lo nesse estado, porque Folu ainda estava enfraquecido pelos seus anos de soneca. Voltando para Ryu e Nina, eles então chegam a Sarai, conseguindo algumas peças para o Sand Flyer. Porém, acabam se deparando com algumas tropas imperiais que reconhecem Nina como princesa de Windia. Um deles é Haasso, um baita comandante pé nos bagos. Após uma batalha, Ryu quebra a King's Blade ao atacar a Cuca de Haasso, e fogem das tropas. Eles precisam tomar um desvio, e acabam chegando na cidade de Shamba. Porém, esse novo caminho está bloqueado por um perigoso miasma conhecido como Rex. Para prosseguirem, os dois partem em busca da ajuda de um purificador, que eram pessoas que têm como trabalho neutralizar o Rex. Assim, eles acabam conhecendo Ershin, no nome japonês Master. Um purificador bem exótico que se oferece para guiá-los pelo caminho infectado. Após enfrentarem alguns monstros criados a partir da energia negativa do Rex, Ryu e Nina finalmente retornam até Kray. Naquela noite, ao alcamparem, Ryu sonhou que eles estavam ajudando no resgate de Elina. Mas, curiosamente, todos perceberam que tiveram o mesmo sonho. Sendo assim, Ershin, que tinha se juntado ao grupo graças a um certo interesse que tinha por Ryu, explicou que o rapaz possuía poderes de premonição graças ao seu olho de dragão. Usando as informações que tinham, o grupo então seguiu para a cidade de Sinesta, onde finalmente descobriram que Elina tinha sido levada diretamente para a capital do Império. Em Sinesta, descobrimos que foi Marlock, o Manilo, o último a ver Elina e a transportá-la. Pedimos a sua ajuda e ele também nos envia clandestinamente pela fronteira, em uma perseguição. Enquanto isso, Folu se recuperou de seus ferimentos com a ajuda de Bunyan, um nome conhecido na franquia. No entanto, ele logo acabou sendo descoberto pelo General Yon mais uma vez, que comentou que Folu pertencia a uma raça divina conhecida como Endless. Além disso, ele também revelou que sabia que, enquanto Folu estava recuperando suas forças, sua outra metade tinha nascido recentemente e era muito mais fraca do que ele. Assim, para poder derrotar o Imperador, seria bem mais fácil tentar matar a sua outra metade. Folu reconheceu a ameaça e definiu que a sua prioridade agora era seguir para a capital e encontrar a tampa da sua panela o quanto antes. Ele então se transformou em dragão, voando para longe dali, mas o General Yon mandou mais um dos seus monstros atrás dele, abatendo Folu numa queda livre. Voltando à história para Ryu, o contrabandista então levou ele e os demais para a cidade de fronteira conhecida como Kyojin, próxima à gigantesca ponte que ligava o continente oriental de Levante ao continente ocidental de Respéria. Essa ponte era, na verdade, um portal ligado ao outro lado. Antes de atravessá-la, o Capitão Haasso os alcança e tenta impedir o grupo. Ryu e grupo vencem contra o Capitão e atravessam o portal, chegando nas terras imperiais. Apesar do cessar-fogo estabelecido no conflito entre as duas nações, o Império Folu no oeste e a Aliança no leste, ser pego e encontrado naquelas terras poderia ser considerado uma invasão. Encontramos o local onde estavam mantendo Elina e, para o azar do grupo, somos encontrados por um feiticeiro chamado Yuna. Kray revelou que eles estavam procurando por Elina e Yuna respondeu que ela tinha ido para lá de boa vontade. No entanto, ela não estava mais com eles. Após isso, o grupo acabou sendo capturado e levado de volta para Levante, mais precisamente para o reino de Lúdia. Lá, eles tomam um esporro do rei sobre as acusações de minarem o cessar-fogo entre a Aliança e o Império. Kray foi forçado a ficar perante o tribunal para explicar suas ações. Após isso, um homem da raça dos Grass Runners, um cachorro chamado Cias, foi designado para acompanhá-los e mantê-los fora de confusão. Incerto de como iriam libertar Kray, o grupo viajou até o lar de sua tribo em busca de conselhos. Eles sugerem ao grupo para que procure a mãe de Kray, chamada de Tarni e ex-mulher do chefe da tribo. Enquanto Ryu segue uma jornada para encontrá-la e Cias fica intrigado com a dedicação do grupo para salvar Kray. Enquanto isso, o tribunal questiona se as ações do Warren eram condizentes com a do líder da nação de Warrant, sem se importar com a situação de Elina e o culpando por ter perdido a espada do rei, o símbolo da Aliança. Voltando para Ryu, ele então conta a mãe de Kray sobre o estado da espada, e ela menciona que devolvê-la tiraria muitos problemas das costas de Kray, mas eles precisavam forjar uma nova o mais rápido possível. Ela conhece um ferreiro que conseguiria fazer uma cópia da espada e direciona o grupo até a oficina dele, que fica no interior de um vulcão. Seguindo para lá, Ryu e os demais descobrem que o velho ferreiro era quem tinha criado a espada do rei originalmente. Assim, após reunir os materiais necessários, ele foi capaz de fazer outra espada rapidamente. No entanto, quando Ryu e grupo voltam para o julgamento de Kray, o tribunal diz que o Império Fou já tinha devolvido a espada do rei a eles, e, como garantia, exigiram algumas terras por eles terem quebrado o símbolo do Tratado da Aliança entre os reinos. Para melhorar, exigiram também algumas mudanças no Tratado, além de tornar a punição de Kray mais severa. Cias também foi repreendido por ter os deixado criar uma espada falsa, mas Cias respondeu a isso dizendo que ele só tinha sido designado para observá-los, e não impedir-los de agir. Sem fé no sistema, Nina acredita que agora eles vão precisar tirar Kray de sua prisão à força. Ryu e Cias concordam. O grupo se infiltra no local pela noite, nocauteia alguns guardas e encontram Kray, que já estava pronto para escapulir dali, já que ninguém por ali parecia estar preocupado com a situação da Princesa Elina. Eles seguem para o Warrant, para certificarem de que os felinos não atacassem a Aliança pelo que tinha acontecido com Kray. Nesse momento, Nina se lembra do Império ter mencionado que eles estavam procurando por um dragão. Cria-se uma hipótese de que esse dragão seja Ryu, por conta de sua aparição misteriosa, e talvez, só talvez, por seus poderes dracônicos nada discreto nas batalhas, e também por ele possuir os olhos do dragão. Tem cheiro de dragão, parece um dragão, come inimigos como um dragão, mas o grupo ainda não tem certeza se o Ryu é um dragão. Para se certificarem, Nina sugere visitar a sua cidade de Windja, onde jaz o dragão do vento que poderia verificar a origem de Ryu. O pai de Nina fica aliviado ao ver que sua filha está bem, mas mostra muita preocupação em quão longe o suposto aliado deles, Lúdia, estava disposto a ir para acalmar o Império, ao invés de ajudarem a encontrar Elina. O rei permite que o grupo se encontre com o dragão do vento, e se oferece para protegê-los de Lúdia, que estava buscando pelo grupo. Antes de encontrar com o dragão, cujo nome verdadeiro é Pung Hyeong, o grupo vai conversar com sua oráculo. A idosa percebe que Ryu possui apenas um olho do dragão, o que é algo raro, mas que não necessariamente o tornava um dragão. A oráculo do vento comenta que Ryu possui uma aura que o fez se lembrar de uma história que o dragão do vento lhe contou. A cada 100 anos surge um dragão chamado dragão Yorai, ou o dragão do futuro, que poderia trazer ou uma grande prosperidade, ou uma grande destruição. Claramente, o Império estava atrás desse poder para uso próprio. A oráculo pede para o grupo ir até o porão do castelo de um índia e pegar a flauta do vento para conseguir contatar Pung Hyeong, o dragão do vento. Contudo, secretamente, Sias reporta o paradeiro do grupo para Lúdia em troca de uma quantia em dinheiro, mostrando a sua natureza mercenária e expondo para eles o plano de encontrar o dragão Yorai antes do Império. Sendo assim, os ludianos agiram rápido, acusando o grupo de estarem entregando Ryu para o Império. Lúdia diz estar disposta a perdoar o grupo caso entreguem Ryu a eles. Obviamente, os heróis recusam e enfrentam uma onda de assassinos. Quando a maré parecia estar contra eles, Isias aparece, decidido a quebrar o laço com Lúdia e seguir os seus instintos de se aliar ao grupo de Ryu. Assassinos derrotados e Isias devidamente recrutado, o grupo navega pelo céu para encontrarem o dragão do vento. O grandão rapidamente reconhece Ryu como o dragão Yorai. Ele explica que o protagonista pertence à raça Endless e que também era um dragão, basicamente um deus, um louco, um feiticeiro. Ele é demais. Pung Hyeong explicou que os Endless foram invocados para aquele mundo pelos mortais, e mesmo poderosos, eles não eram necessariamente bons ou maus, já que a natureza deles era refletida por aqueles que o invocavam. Embora o dragão não pudesse dizer quem tinha invocado Ryu, ele sabia que o garoto estava incompleto. Assim, para ganhar sua forma completa, ele deveria viajar para o Place of Summoning, ou Local de Invocação, e o dragão do vento se ofereceu para levá-los até lá. O dragão Uber leva todos para a vila de Shek, onde podem aprender mais sobre os Endless. O grupo descobre que normalmente, essa vila estava invocando dragões para esse mundo, mas o mais intrigante era que não foram eles a invocarem Ryu. O ancião da vila então colocou Ryu em um mundo de sonhos para poder falar com ele pessoalmente, mas, de alguma forma, Erishin também foi capaz de entrar nesse mundo, revelando que ele também era o Endless, embora muito fraco por estar selado no interior de sua armadura. No dia seguinte, Kray estava um pouco desanimado por todas aquelas informações estarem sendo demais para ele entender, mas mesmo assim, resolveu ajudar a entrar na mente de Erishin para quebrar o selo que aprendia. Ao quebrarem o selo, Erishin mostrou-se uma verdadeira deusa em seu interior, mas sem o seu corpo verdadeiro. A deusa interior de Erishin é uma figurinha carimbada dos outros Breath of Fire. Erishin pede para o grupo encontrar um médium para aceitar uma transferência de alma e escolhem a mais poderosa médium da vila, uma pequena garotinha chamada Ren. Erishin não ficou tão agradecida, mas o aceitou, enquanto revelava um aspecto mais arrogante sobre ela. Erishin então confirma que ela e Ryu também são da raça Endless, o que faziam dele deuses e dragões, mas foram invocados pelo Império Fou. O Império planejou uma maneira alternativa de invocação, mas falharam na missão, por isso que ela e Ryu estavam incompletos quando chegaram. Erishin tinha sido invocada sem uma forma, assim acabou ficando presa naquela armadura e Ryu foi dividido em dois. Acontece que eles não tinham sido apenas divididos fisicamente, mas também pelo tempo. Ryu chegou ao mundo 600 anos depois de sua outra metade, que é ninguém menos do que o primeiro Imperador do Império Fou... Fouvini... É, digo, Foulu. Enquanto isso, Foulu estava novamente sob os cuidados de uma cidadã comum chamada Mami, que tratava os machucados dele como se fosse da família e não como um gostosão solteiro. Enquanto descansava, Foulu contou a ela a sua história de como existiam muitas nações guerreando e ele tinha sido invocado para trazer a paz para aquele mundo. Assim, ele uniu todas as nações e criou um Império, tornando-se o primeiro Imperador. No entanto, logo após isso aí, ele caiu num longo sono porque o Rivotril bateu na mente. De volta para Ryu, Erxin explica que o garoto vai se tornar um com o Imperador, mas se eles não quiserem que o Imperador use seus poderes para os benefícios do Império, então Ryu precisará se tornar a metade mais forte. Existe uma maneira de aumentar os poderes de Ryu, e então ela os guia, enquanto também revela que seu verdadeiro nome é Deiz. Erxin era apenas o nome que a armadura deu para si mesma depois de ter sido animada pelos poderes de Deiz, com Erxin significando mestre na língua do Império. Lembrando que na versão japonesa, o nome de Erxin já é Master. Levando o grupo para o local onde inúmeros Endres foram invocados, Deiz leva Ryu a convocar os outros dragões do mundo. A luz gerada por isso foi sentida até mesmo por Folu, que despertou e notou que um vulcão próximo estava soltando fumaça. Mami disse que aquilo era o trabalho de um deus que vivia lá. Querendo conhecer esse auto-intitulado deus, Folu segue para a montanha encontrando apenas um grande golem animado pela energia de outro deus, similar ao que tinha acontecido com Erxin, o que não lhe tornava um verdadeiro deus. O golem então atacou Folu, que foi forçado a destruí-lo. Logo em seguida, o imperador então percebe os efeitos colaterais de invocar deuses para aquele mundo, e quando ele retorna à vila, alguns dos outros aldeões estavam agora suspeitando dele, e então chamaram os guardas do Império para a vila. Mami fez de tudo para defender o grisalho bonitão, confessando que ela estava esperando que ele iria querer ficar ali com ela. Folu até chegou a ter um afeto por ela, adquirindo assim uma singela esperança na humanidade, mas a grande real é que Mami ficou na friendzone. Porém, ele aproveita a distração de Mami ao Império e decide escapar. O sinal de luz de Day chamou por todos os dragões daquele mundo. Embora eles mantivessem suas posições de neutralidade, Day revelou que ela pessoalmente não queria que Ryu fosse engolido por sua outra metade, porque dessa forma ela não seria enviada de volta, o que era uma razão egoísta, pois ela nem queria ter sido invocada. Ela afirmou que não queria passar o resto da sua vida como um dragão tomando conta daquele mundo. Embora chocados, os dragões disseram que era de sua natureza e de seus poderes ajudar a todos. Assim, era inevitável que Ryu tivesse que encontrar a sua outra metade. Se o grupo quisesse que Ryu ganhasse algum de seus poderes, eles deveriam encontrar Folu pessoalmente. O Dragão do Vento começou concedendo a Ryu um novo poder antes de avisar Dayz que ela não poderia agir contra o destino. Com a nova missão de encontrar os outros dragões pelo mundo, eles então partem. Enquanto isso, as tropas imperiais descobrem sobre a Vila da Invocação. Enquanto questionava qual era o seu papel naquela vida, Erxin sozinho protege o velho aldeão, segurando a força invasora, embora ele eventualmente acabasse sendo derrotado. Assim que o grupo chegou, o ancião estava salvo. No entanto, Erxin tinha sido severamente danificado. Dayz comentou que seu poder poderia restaurá-lo, mas ela não queria mais viver naquela armadura. Assim, Erxin morreu, agradecido por ter tido a chance de experimentar a vida. O resto dos aldeões estavam se escondendo numa outra vila escondida nas redondezas, e o grupo segue para ver se eles estavam bem. Mas, naquela noite, Dayz perguntou como os humanos poderiam ter tanto apego à vida. No dia seguinte, o grupo foi descoberto e encurralados por uma garota raposa, oficial do império chamada Úrsula. Nina implora para que ela os deixasse checar a situação dos outros moradores da vila, que, diga-se de passagem, são muito semelhantes a crianças, apesar de terem idade avançada. Permitindo isso, eles então encontram o Capitão Hasul, oficial pé no saco do império, aquele mesmo que quebrou a espada do rei com a testa. O oficial queria saber o paradeiro de Ryu, para isso atacou e matou a maior parte das mulheres e crianças do vilarejo de Shek. Ele invoca um monstro para atacar o grupo, e a força dessa invocação parece ser demais para a galera. No meio da batalha, Ryu automaticamente se transforma em Kaiser e fica sem controle, por fim derrotando a invocação. O garoto continua fora de controle, atacando todos os soldados imperiais e assustando seus amigos. É somente Nina que parece conseguir acalmá-lo naquela hora. Voltando para Folu, ele descobriu que Mami tinha sido presa para que ele pudesse fugir, sendo levada para o círculo sacrificial preparado pelo Lorde Yuna. Ele ordenou que o Caronade, um canhão mágico gigantesco, disparasse contra a vila, que tinha abrigado Folu, sendo então revelado que esse canhão, na verdade, criava e disparava o maligno Rex, infectando locais ao custo de uma vida tirada no círculo sacrifício. Folu foi acertado diretamente pela energia negativa, enquanto ele desmaiava, um objeto brilhante que pertencia a Mami cai próximo a ele, fazendo-o rir em desespero. Obrigado, Vini. Sua voz é muito linda. O grupo então captura Úrsula e Nina comenta que quantos antes eles tornassem rio completo, seria melhor, já que aparentemente ele tinha ficado fora de controle justamente porque estava incompleto. Eles então permitem que Úrsula seguisse com eles, pedindo ajuda para que ela os levasse até o Império, o que já era a missão dela de qualquer forma, então ela não recusou. Indo buscar Deys, o grupo percebe que ela tinha mudado de ideia, escolhendo se ligar a Erxin novamente, que voltou à vida. Precisando de um novo Sandflyer, o grupo se aproxima de Marlock, o mesmo contrabandista de antes, que decidiu ajudá-los com um investimento futuro. Com isso, eles agora viajaram e ganharam novos poderes do Dragão da Areia, Dragão da Lama, Dragão da Grama, Dragão da Árvore, Dragão da Pedra, Dragão do Mar, Dragão do Arroz, Dragão da Raiz, Dragão da Sensualidade, e todos os tipos de dragões. O portal que eles tinham usado para entrar em Respera da última vez, não estava mais funcionando. Assim, foram forçados a seguir pelo mar. Enquanto toda essa bagunça acontecia, Foulos seguiu para a capital do Império, onde nada conseguiu impedir de chegar ao seu trono. Enquanto seus guardiões ancestrais os reconheceram, ele confessou que estava cansado daquele mundo e das pessoas. Como nenhum de seus sucessores tinha concluído as promessas de Foulou, ou o seu legado, ele anuncia seu novo objetivo de destruir o atual Império Foul, ordenando que seus servos iniciassem com a capital. Após isso, ele surpreende o General Yon, que explica que ele estava apenas seguindo as ordens de assassiná-lo, vindas atualmente do Imperador Soniel, que sentia que os deuses não eram mais necessários. Depois de ter as suas poderosas invocações destruídas por Foulou, Yon entendeu que ele tinha falhado em sua arda missão, e então se mata em respeito ao poder de Foulou. Próximo à sala do trono, é revelado que o 13º Imperador Soniel, é um fracote covarde. Ele apunhala Foulou pelas costas com a Dragon Slayer, mas nem isso é capaz de matar o Primeiro Imperador. Foulou contra-ataca, decapitando o homem numa só lambida, e voltando ao trono que lhe pertence. Voltamos para mim, e quando o grupo chega ao continente, eles descobriram que os portões para a capital estavam fechados, mas existia um caminho através da tumba do Primeiro Imperador que eles poderiam usar. Chegando na capital, descobrem que ela foi destruída, e são impedidos de prosseguir. Revisitam o forte que eles tinham se infiltrado anteriormente, e descobrem que o local está infestado de monstros. Seguem para o porão, e encontram elementos orgânicos gigantescos por toda a parte, barrando seu caminho. A voz da princesa Elina se comunica com o grupo, alegando que eles precisam da Dragon Slayer para atravessar os obstáculos. A espada está em posse de Yuna. O grupo encontra o cientista em uma cidade próxima. Ele alega ser um pacifista, e deixa cair a Dragon Slayer em troca de paz e amor. Em seguida, o grupo retorna para o quartel-general do Império, apenas para descobrirem que ele tinha sido arruinado pelo Rex. Com a Dragon Slayer em mãos, eles cortam um dos órgãos bizarros do porão, e seguem adiante para encontrar Yuna novamente. O cientista os provoca mais uma vez antes de partir dali. Dentro de um quarto, o grupo encontra Elina acamada. Ela os agradece por terem ido salvá-la, mas informa que não pode partir, desejando assim falar com Kray pessoalmente e sozinhos. Ele pergunta a ela por que ela não pode partir, e Yuna reaparece, interrompendo o papo dos dois, explicando que era porque ele tinha transformado ela em um Endless artificial. Ele revelou que, em primeiro lugar, ia sacrificá-la no Carronade, pois quanto maior a ligação a vítima tivesse com o alvo do canhão, mais forte o Rex ficaria. O problema é que o sacrifício deveria ser primeiro preparado com emoções negativas através de torturas e sofrimentos da vítima, mas elas normalmente morriam antes disso acontecer. Assim, Yuna pensou em tentar criar um corpo imortal, revelando o grotesco experimento que ele tinha feito com o corpo de Elina. Na verdade, os órgãos que o grupo encontrou pelo caminho eram parte de Elina, já que de alguma forma ela cresceu em poder, tornando-se parte da estrutura. Como ela conseguia aguentar uma quantidade enorme de dor e não morrer, e Yuna estava convencido de que ele criou um deus com suas próprias mãos. Enfurecido, Cray tenta matar Yuna, mas o cientista louco foge novamente. Agora, desejando não sofrer mais, Elina pede para Cray acabar com sua vida utilizando a Dragon Slayer, já que o amor que ele sentia por ela era a última coisa que ela queria ver. Uma cena chocante e trágica. Nina lamenta, mas compreende. O grupo decide o seu próximo passo. Eles descobrem que o General Hun, o oficial para quem Ursula respondia e também o seu avô, estava na capital lutando contra os monstros. Ryu ainda está procurando a sua outra metade e decide ir até ela. Encontrando a devastação por toda a capital, o grupo se depara com o guardião ancestral de Folu, e após lutarem contra ele, Ryu e companhia o derrotam. Nos portões do castelo, Ursula encontrou seu avô ferido e apresenta Ryu para ele. Hun então se desculpou com todo mundo, por não ter percebido que o exército estava ajudando no plano maléfico de Yuna de criar um novo deus para matar os deuses antigos. Ele sabia que já era tarde demais para perceber o quão estúpido foi, e então pediu para que Ryu mostrasse compaixão pelo menos com as crianças. Assim que o grupo seguiu para o interior do castelo, Ursula aproveita o momento para se despedir de seu avô. Após se prepararem e passarem pela porta final em uma danja extremamente comprida e xarope, as duas metades do dragão Yorai, Folu e Ryu, finalmente se encontram. Folu facilmente nocauteia o resto do grupo dizendo que os dois não podiam se unir, porque Ryu estava muito ligado a mortais como aqueles. Encorajando a quebrar esses laços e ascender junto com ele, Folu diz para Ryu que ele estará mais adiante o esperando. Seguindo para o topo do castelo, Ryu então se encontra com o verdadeiro Folu e segue ao encontro dele sozinho. Enquanto estavam juntos, Folu pôde sentir os pensamentos e as memórias de Ryu por toda a sua jornada, como também o seu desejo em salvar os mortais. Ao se confrontarem, Folu relembra a Ryu que ele também é um Endless e que a vida e a morte de todos os mortais estavam abaixo dele. Em suas mentes, Folu demonstra as experiências terríveis que ele e Ryu tiveram, sobre todos os humanos, tolos e egoístas que cruzaram seus caminhos até ali. No entanto, Ryu se manteve firme apontando as coisas boas dos mortais, como a bondade e os cuidados que Mami demonstrou para Folu em pessoa. Recusando-se a aceitar as condições de Folu, Ryu, o dragão do futuro, Nina, a princesa de Windia, Kray, o chefe de Warrant, Erxin, a armadura da deusa Deys, Cias, um espadachim mercenário e Ursula, a capitã imperial, desafiam o primeiro imperador deus pelo destino do mundo. Legenda Adriana Zanotto Derrotado, Folu então percebeu que, embora fracos e contraditórios, os mortais poderiam se unir para realizar coisas incríveis. E ele então é absorvido pelo corpo de Ryu, resultando assim em um homem que não era nem Folu e nem Ryu, Fol Ryu. O dragão Yorai então se direcionou ao resto do grupo, explicando que Folu também acreditava que aquele mundo não precisava mais de deuses, decidindo assim fazer todos eles retornarem ao seu mundo de origem, da mesma forma que Deys queria anteriormente. Exercendo sua vontade, ele instantaneamente acaba com os Endless, e agora os dragões restantes iriam viver suas novas vidas mortais. Em um outro lugar, Yuna percebe que os Endless não existem mais, mas ele não se preocupou, já que estava confiante de que poderia criar mais deles quando achasse necessário. Assim que o game termina, o dragão Yorai completa o seu papel e parte junto com os outros deuses, mas Ryu é deixado para trás, agora como um humano normal. Deys decidiu ficar por ali, no fim das contas, mantendo a sua ligação com a sua armadura. Úrsula retornou para o império que tinha sido destruído preparada para reconstruí-lo, agora como uma aliada do continente leste. Para o resto, eles agora seguiram adiante nesse novo mundo, mas não mais guiado pelos deuses. Mas confiantes que estavam no rumo certo. E é dessa forma que a história de Breath of Fire 4 chega ao seu fim. Antes de encerrar esse vídeo, galera, eu gostaria de trazer algumas curiosidades sobre esse jogo para vocês. E a primeira delas é falar sobre o outro final que esse game tem, que acontece quando Ryu encontra Foulu próximo da batalha final, e Ryu acaba concordando em se unir ao imperador. E aí, os dois juntos se transformam num dragão chamado Infini e batalham contra o grupo. Essa batalha é basicamente um massacre unilateral. Infini é estupidamente poderoso, e a galera do Ben causa uns danos lamentáveis nele, representando assim o quão poderoso Ryu e Foulu são quando estão unidos. Assim que matamos o grupo, Foulu diz que sabe que seu caminho é o caminho correto, e o jogo acaba no que é considerado o final ruim. Outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês é a respeito da posição desse game na timeline da série Breath of Fire. A gente sabe que é oficialmente confirmado que o Breath of Fire 1, 2 e 3 são sequências um do outro, apesar de eles não trazerem o mesmo Ryu como os seus protagonistas. No entanto, o Breath of Fire 4 não se encaixa na timeline dos três primeiros jogos. Ele meio que se desenrola numa realidade diferente, digamos assim. No entanto, é muito comum você encontrar na internet um monte de gente, um monte de teoria feita por fã que tenta colocar o Breath of Fire 4 na mesma timeline dos três primeiros jogos. Mas, como eu disse aqui, tudo isso não passa de teoria feita por fã. Outra coisa interessante também a se falar sobre esse game é que houve muitos problemas no desenvolvimento dele, ainda mais considerando a localização que esse jogo teve para cá e as censuras que ele recebeu. Um exemplo é o Cias, retratado como um cachorro gago na versão americana. Na realidade, ele é um cachorro bebum safado. Todos aqueles momentos que a sua sprite dá uma pausa, na versão japonesa ele tá tomando um goró lá, tipo o velho barreiro, e a sua gaguice se dá porque ele tá sempre bêbado. Mas aqui, resolveram censurar isso. Outra coisa interessante é o Fulu decapitando o Imperador Soniel, que também é uma cena que foi censurada, o que é uma lástima. Afinal de contas, quem é que não curte ver umas cabeças rolando? Outras cenas que também foram cortadas, era a cena das meninas tomando banho numa espécie de termas, e também aquela famosa cena em que Ryu sem querer coloca a mão no peito da Úrsula, e a cena em que a Úrsula abaixa as próprias calças. Mas, acredito que hoje em dia, talvez tenha sido até bom que essas cenas não tenham vindo pra cá. Agora, o maior problema foi que o tempo de desenvolvimento removeu algumas etapas do jogo, por exemplo, um cenário onde nós enfrentaríamos o cientista Yuna, que é considerado o verdadeiro vilão de Breath of Fire 4. Fala sério galera, ver esse vagabundo saindo ileso no final de toda essa história, é uma parada que deixa um gosto muito amargo na boca. Outra coisa também interessante a se falar, é que teve um dragão eliminado na versão final, que é o dragão do trovão. Em relação ao design com os outros, esse dragão era o mais tradicional, como uma serpente chinesa comprida. E pra gente finalizar aqui o vídeo, no Japão, Breath of Fire 4 teve alguns spin-offs pra celulares. O primeiro foi o Breath of Daifugo, que é um jogo de cartas japoneses, e essa versão era inspirada em Breath of Fire 4. O segundo se chama Breath of Fire Ryū no Tsurishi, que transporta o minigame de pesca do jogo pros telefones móveis. O terceiro jogo era Breath of Fire 4, Hononoken Tokaze no Mahou, A Espada de Fogo e a Magia de Vento, um spin-off de action RPG onde mostra Ryu, Nina e seus aliados tentando escapar do império por cinco dungeons diferentes. E o quarto e último jogo, intitulado de Breath of Fire 4, Yosei Tachi, Tohikari no Kage, As Fadas e a Chave da Luz, outro spin-off de ação que bota Ryu e Nina pra recuperar a Chave da Luz pras fadas. Além dos combates, os minigames de gerenciar a Vila das Fadas retorna, sendo obrigatório pra você conseguir zerar esse jogo. Ah, e eu quase esqueci de falar, Breath of Fire 4 também chegou a receber um mangá que basicamente conta toda a história do jogo, como foi contada nesse vídeo, porém com algumas diferenças, inclusive no final, que apresenta coisas a mais. Então, caso você queira ler, se você procurar na internet, sem muitas dificuldades, você consegue encontrar ele todo traduzido pelo português. Ah, e um outro detalhe interessante é que nesse mangá o Ryu fala. E depois de toda essa falação, meus amigos, finalmente encerramos o vídeo da história de Breath of Fire 4. Gostaria muito de agradecer ao meu amigo Ryu por ter me ajudado tanto com a gravação que vocês ouviram aí, quanto com o roteiro também, que foi quase todo escrito por mim, mas foi todo corrigido e enriquecido por ele. Então, Ryu, muito obrigado mais uma vez por participar e ajudar com os conteúdos aqui do canal. E não esqueçam de dar aquela força pro cara que deu essa força aqui pra nós, seguindo ele lá no canal da Twitch dele, que o cara é um fanzaço de RPG, e ele faz live na Twitch só jogando jogos de RPG. Então, se você curte assistir stream de RPG, que é o nosso gênero favorito aqui no canal, não há pessoa melhor pra eu recomendar, a não ser o meu parça, Ryu Akeshi. Beleza? Fora isso, galera, só relembrando que esse conteúdo aqui só é possível graças aos membros e aos apoiadores do canal. Tanto aqueles que ajudam pelo próprio YouTube mesmo, quanto aqueles que ajudam pela chave Pix, que é a melhor maneira de você ajudar aqui o canal, porque aí a contribuição não passa por terceiros, no caso o YouTube. A contribuição vem direto aqui pra gente poder pagar todo o custo que a produção de um vídeo desse gera. Então, se você quiser ajudar que mais conteúdos como esse sejam feitos aqui no canal, por favor, considere contribuir com o nosso trabalho. Demorou? Fora isso, galera, like, inscrição, aquelas coisinhas de praxe, e caso você tenha caído de paraquedas e tenha se interessado por esse tipo de vídeo de histórias completas, dá uma vasculhada aí no canal, que a gente tem vários outros tipos de vídeo como esse, e também de RPGs clássicos com histórias completinhas sendo contadas pra vocês. Agora, sem mais enrolação, eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, falou, é nóis e fui!